Vou mandar de doblô Joga pra cima Vai, vai do ano, cê porra safado Inclina o banco pra fazer strip-teaser Só fantasia, mas secreta, realiza Inclina o banco pra fazer strip-teaser Essa fantasia, mas secreta, realiza Realiza, realiza Olhou, virou, entrou na minha doblô É o carro da balada, é o carro do amor Virou, entrou na minha doblô Jogou pra cima Vai Não fica aí pensão Que é carro de família Na minha doblô E é tão confortável Banco reclinado Melhor que a Fiorino Maior que o Camargo Jogo de luz Instalei o frigobar O som comendo, centro Suspensão A Dentro da minha doblô Você se sentir no céu Aqui no nosso avesso É melhor do que motel Olhou, virou Na minha doblô Carro da balada, é o carro do amor Virou, entrou Na minha doblô É o carro da balada Olhou, virou, entrou Na minha doblô É o carro da balada, é o carro do amor Virou, entrou Na minha doblô Só longe pra gozo Inclina o banco pra fazer estripitiz E aí? Estripitiz 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 Sua fantasia, mas secreta, realiza Realiza, realiza Inclina o banco pra fazer estripitiz 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 Sua fantasia, mas secreta, realiza Realiza, realiza Olhou, virou, entrou Na minha doblô O carro da balada, é o carro do amor Virou Bora, bebê do CD O carro da balada Joga, joga Forró safado Bora, Josafá, bora, 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 produções Augusto, Produções, bora, Orival Não fica aí pensando Que é carro de família Na minha doblô Eu boto as sete mina É tão confortável Tô com reclinado Melhor que a Fiorino Maior que o Camaro Sabe jogo de luz Botei o frigor Só comendo cedo Suspensão A Dentro da minha doblô Você se sente no céu Aqui não passa a ver É melhor do que motel Olhou, virou, entrou Na minha doblô Carro da balada É o carro do amor É o carro da balada É o carro do amor Virou, entrou Na minha doblô É o carro da balada Para Vitor Quando é prefeito Diago Nunes, o cabo e Lula é forte Vim pra fazer strip teaser Strip teaser Se a fantasia é uma secreta, realize Realize, realize Inclina o banco pra fazer strip teaser Strip teaser Fantasia é uma secreta, realize Realize, realize É o carro da balada, é o carro do aluno O nome dele é GM, a metaleira é pau Joga pra cima Eu sou Marcelo Parangola Inclina o banco pra fazer strip teaser Strip teaser Strip teaser Sou a fantasia é uma secreta, realize Franzão, chabó Realize, realize Inclina o banco pra fazer strip teaser Strip teaser Strip teaser Só a fantasia é uma secreta, realize Realize, realize Quem gostou dá um grital